Como é que foi escolhido o distintivo da unidade, o distintivo do GAT? Por que uma simbologia tão diferente em termos de Brasil do que tudo que estava acontecendo no Brasil em termos de simbologia? Eu classifico que o distintivo do GAT, eu acho um distintivo muito bonito, é uma coisa bem marcante, que visualmente ele é muito bonito. E heraldicamente também, com relação a heráldica, foi uma coisa muito bem bolada, muito bem feita. De quem foi a ideia, quem fez, como é que foi utilizado esse distintivo? O símbolo inicial do GAT, naquela fase de estudo, era uma pantera. Como é com a maioria das cursos especiais, a simbologia de um animal, mostrando força. E quando a gente foi oficializar o símbolo, nós chegamos à conclusão que a gente precisava de, como eu falei, tanto na parte visual do corpo, quanto na parte da identificação com a sua comunidade, nós precisaríamos de alguma coisa mais suave. A tropa é aguerrida, mas não precisa estar mostrando isso diretamente. Ela tem que ser aguerrida no momento de cumprir a missão e de buscar o resultado. Mas fora isso, ela tinha que buscar confiança, tinha que adquirir a confiança da população. E normalmente esses símbolos, com animais, com caveiras, é um símbolo muito militar, muito da área militar. E num primeiro momento, nem todo mundo se identifica com isso. Tem pessoas que não gostam muito. Alguma coisa mais suave, talvez trouxesse aí o maior número de simpatizantes. Então, a gente buscou dentro do GATS, ainda um grupo pequeno, né? Eu falei da seleção, mas nós nunca passamos de 20, 23 policiais. Desde o início, sempre foi isso aí. A gente trabalhava com 40, 50, iniciava o estágio, mas durante o curso ia lá e tocava o sino, tinha que ir embora, não aguentava, não era aquilo que ele queria. E era voluntário. Então, ninguém ficava obrigado. Era voluntário para ir e era voluntário para ficar. Então, o grupo nunca passou disso. Então, um dia nós sentamos, eu falei para o grupo, nós precisamos criar um símbolo que mostre que São Paulo está protegido com o GATS. Então, ou seja, São Paulo na mira do GATS. Essa foi a ideia inicial. E a partir daí, começamos, falei, quem quiser fazer desenho, traz sugestões para a gente. Porque, Antônio, uma coisa que a gente fazia no nosso comando, e sei que você fazia também, é o seguinte, na hora da ocorrência, todo mundo está envolvido e todo mundo está sujeito a matá-lo ou morrer. Não importa se é o comandante, se é o soldado, se é o recruto. Sobra para todo mundo. Então, na hora das coisas boas, tomar as decisões para o grupo, a gente também sentava e discutia em grupo. E era o que a maioria decidia. Sempre foi dessa forma. Foi uma das coisas... Na hora, nós também era o mesmo jeito. Tudo era compartilhado com todos os membros e a decisão maior que levava. Exatamente. Se fosse para ir para a festa, ia todo mundo. Mas se fosse para se matar, ia todo mundo junto também. Então, não tinha diferença. O couro comia para todo mundo. Então, na verdade, a gente deu essa ideia e fomos criando, mostrando alguns desenhos. Eu levei algumas coisas particularmente prontas. Primeiro, o escudo português, que já era o símbolo do... O mesmo símbolo do COI. Tem esse escudo português. Então, eu falei, eu gosto muito. Tinha feito COI, tinha cabeira. Eu vou aproveitar o escudo português. Agora, o desenho vai ser diferente. Não vai ter cabeira, não vai ter pantera. Vamos fazer alguma coisa diferente. Aí, um dia, olhando lá, mexendo nos FNs belgas que a gente recebeu, uma das melhores coisas que a gente tinha recebido na época, olhando a mira e falamos, pô, na São Paulo, uma mira do Gato. O que a gente tem que fazer? Botar a mira de um fuzil, de um FN belga. E qual é o ponto que representa São Paulo aqui? Era aquele mirante do Banesco, a bandeira de São Paulo. Então, vai ser em cima disso. Aí, começamos a rascunhar. Como ninguém era desenhista, só tinha as ideias. Aí, convidamos um companheiro nosso, Nilson Carletti, que é uma homenagem também nesse momento, que era desenhista, trabalhava na escola de sargentos. E nós passamos a ideia para ele e ele fez o desenho que nós mandamos depois para Heráltica e foi aprovado. E isso está aqui no nosso, no primeiro, norma geral de ação do Gato, feito em 1988. Pouca gente tem isso. E a história do Gato. Aqui tem tudo, a nota de criação do Gato, como começou, a função de cada um. Depois posso até dizer, são nomes que hoje nem existem mais. Era piloto, ala, uns nomes diferentes. Eu lembro, eu lembro desse tempo. Tinha nomenclatura da patrulha. Tinha nomenclatura. Isso. Então, está aqui, olha, o desenho do Gato, o nome de quem criou, que foi a gente que nós criamos aqui, e o do desenhista, que é o Nilson Carletti. Então, está tudo aqui escrito. Para quem gostar de pesquisar em histórias, tem aqui. Tem isso aqui, como tem também o de bomba, que a gente vai mostrar depois. Mas começou em 1988. Tudo que o Gato fazia naquela época estava escrito e estava aqui. Estava nessa norma geral de ação. Então, esse símbolo do Gato, ele nasceu dessa forma, com esse propósito também, que nós sempre buscamos. Até, Luces, que daqui a pouco você vai até perguntar, não vou adiantar. Até com a frase que a gente criou, justamente porque a nossa ideia, Antônio, sempre foi ter uma tropa guerrida, uma tropa pronta para a missão, para resolver qualquer situação gravosa, mas que, num primeiro momento, não mostrasse essa tropa aguerrida, essa tropa pronta para o combate. Uma tropa que lhe inspirasse confiança, uma tropa que lhe desse a ideia que era salvamento. Porque a gente sabe, no policiamento, quem resolve tudo é a polícia. Só que não tem toda essa confiabilidade, esse visual de gratidão da população, porque mexe com letalidade. Já no bombeiro, o bombeiro é salvamento, e todo mundo adora o bombeiro. Mas o bombeiro é polícia também, porque se precisar, ele vai resolver. Mas ele lida com salvamento. Vamos dizer assim, a mensagem do bombeiro é salvamento. O produto pronto do bombeiro é salvamento. E por isso ele tem essa confiança maior para a parte da população. Então, baseado nisso, a gente tentou mesclar isso e trazer essa visão também para o Gato. É uma tropa guerrida, é uma tropa letal, se precisar ser letal, mas é uma tropa, principalmente, que transmite confiança. E isso, para ser identificado pela população, ou na ocorrência, tem que ser através de um uniforme que inspire essa mensagem, de uma cobertura que inspire essa mensagem, de um símbolo que inspire essa mensagem. Então, essa foi a nossa ideia com relação ao símbolo do Gato, que perdura até hoje. É um símbolo que está... Isso é manter a tradição. É isso que eu sempre bato nessa técnica, que eu sou contra que muita coisa que está acontecendo hoje, que as pessoas estão mudando as coisas que foram criadas lá atrás. Em vez de você manter a tradição e cultuar a tradição dos pioneiros, tem gente mudando coisa que foi feita pelos pioneiros. Aí eu sou totalmente contra isso. Oscar, eco, topa, prossiga na missão.